e salve salve galera beleza aqui é o Jess para mais um vídeo bom no vídeo de hoje trago aqui para vocês um vídeo uma dica sensacional para vocês aqui no canal Jess Tutorials beleza é insano porque diz aí no título é insano e veja o que esse app faz né vou só mostrar o que ele faz aqui lendo o que ele faz agora para fazer o tutorial aqui não posso fazer isso porque o YouTube não permite fazer isso beleza porque eu ia sabe mas não posso fazer isso aí você pode testar aí no seu smartphone Beleza então vamos lá sem mais delongas o nome não posso revelar também né mas você vê aí aqui pela thumbnail né da capa do vídeo então vamos lá esse bloqueador não posso dizer o nome desse aplicativo que é um bloqueador de anúncios ele também é bloqueador de rastreamento e esse aplicativo é gratuito galera ele ó para vocês verem ele usa né é um DNS né Dom Domain Name System desculpa aí meu inglês porque é meio complicado já não falo bem ainda mais em português né eu não falo bem em português mas inglês pior ainda vamos lá ele permite né uma experiência de navegação sem anúncio ou seja você pode navegar no seu smartphone abrindo aplicativo aqueles aplicativos que tem inúmeros anúncios abusivos né então ele faz isso mas é o que dizem aqui né galera então esse adblock né é um bloqueador de rastreador que fornece para você uma experiência na web sem anúncios e sem serviço de navegação privada isso que é o legal né é é encaminhada a solicitação de dns que você achou suspeitas né ele até faz isso para você ó dizem que solicitação de dns que você achou suspeitas né para os servidores né ele vai responder adequadamente tá vendo só o sistema ou seja para os servidores não posso falar o aplicativo porque ele sempre tá aparecendo o nome dele aqui esse servidor dns ele sabe qual tráfego pode prejudicar o seu dispositivo e responder adequadamente como eu falei e ele olha só e ele faz com que proteja o seu smartphone né protege o seu smartphone ele dá uma navegação rápida para você beleza e eu lembro mais se anúncios e se anúncios né em banners e pop ups né então é tudo isso que eu tô falando aqui para vocês vocês podem fazer o teste com esse app aí aqui que ele vai te proteger né se ele vê que você tá na navegação suspeita ele vai te avisar né e recomendo para vocês se você usa aqueles aplicativos de música por exemplo que tem muitos anúncios né você pode usar esse aplicativo ele vai estar aqui na descrição do vídeo para vocês baixar e instalar e experimentar e se você experimentar se achou se achou bom você volte aqui no vídeo vai lá nos comentários e deixe sua opinião e deixe seu gostei também né se você viu até aqui essa dica esse vídeo aqui né então deixa no like se inscreve e tamo junto e até o próximo vídeo fui tchau